Eu sou Gleide Andrade, vice-presidente nacional do PT por Minas Gerais. Estou hoje aqui em Belém para coordenar esse debate preparatório para o 5º Congresso. O 5º Congresso que será um marco definitivo na história do nosso partido, em que nós iremos reformular toda a nossa política de ação no sentido de combater a crise, no sentido de fortalecer o partido, de reaproximar a nossa relação com os movimentos sociais e de fazer um Brasil cada vez melhor.